Tudo bem, é melhor eu ir pra aula, são quase oito e meia. Esses jeans novos são super legais, eu só não queria que eles fossem tão compridos. Entendeu o que eu quero dizer? Será que eu não vou me arrepender de vesti-los? Não, vai dar tudo certo. Hum, me pergunto se algum dos meus amigos já encontrou uma mesa. Vê que é? Aqui, garota. Espero que ela não tropece nas calças compridas. Ah não, ela vai se estatelar no chão do refeitório da escola? Eu espero que você não estivesse com desejo de batata frita. É, vai doer. E BOOM! O chão encontrou a Vicky. Cara, isso foi tão embaraçoso. Será que muitas pessoas viram? Gostaria de não ter vestido essas calças agora, não é? Ei, tive uma ideia. Os elásticos de cabelo vão salvar seu dia. Vire a barra das calças pra cima, assim. Agora pegue um dos elásticos para o cabelo e coloque uma barra antes de desvirá-la. Continue desdobrando e o elástico vai prender no fundo para que a calça não molhe até o fim. Ei, pessoal, sentindo minha falta? Tá, eu caí. Não é o fim do mundo, né? Ai, vocês são os melhores amigos de todos os tempos. Obrigada. Mais uma crise de moda evitada. Vamos ver. O que devo vestir hoje? Sim, essa camisa é perfeita. Essa blusa laranja é de virar a cabeça. Agora os sapatos. Hum, difícil. Tênis, decidi. Ah, eles estão realmente sujos, garota. Hã? Como é que eu não percebi que estavam tão sujos? Ah, meus tênis favoritos estão arruinados, não é? Ou será que não? Ah, tive uma ideia brilhante. Ah, pegue a pasta e uma escova de dentes. Seus tênis estão tão sujos que você pensou que estavam arruinados? Pegue um tubo de pasta de dente e coloque uma quantidade considerável na parte suja. Assim. Sim. Agora, usando sua escova de dentes. Aquela que você já não usa mais na boca, é claro. Esfregue a pasta de dente. Esfregue bem. Depois de esfregar, limpe tudo com um pano úmido ou um lencinho umedecido. Uau, esses queridinhos parecem novos agora. Tudo bem, é hora de seguir em frente. E com estilo, é claro. Você já sentiu que tem muitas roupas, mas nenhuma é a que está procurando? Vamos experimentar essa aqui. Ok, tudo bem até agora. Ei, tem alguma coisa errada aqui. O quê? Como é que esse buracão foi parar aqui? Bem, parece que voltei a estaca zero. Maldita camisa. Que desperdício. Outra camisa perfeitamente boa acabada só por causa de um buraco besta. Um buraco daqueles, por sinal. Ok, não tem jeito mesmo. Então só me resta uma coisa a fazer. Mandar essa coisa direto pro lixo. Bem, senhora camisa. Foi bom te conhecer. Que diabos você tá fazendo aí, Bela? Justin, não! Vou te mostrar que pra tudo tem um jeito nessa vida, meu amigo. Para consertar a camisa do Justin, estique-a em uma superfície lisa e corte acima da costura bem sobre o rasgo. Apenas siga nosso exemplo aqui. Vá devagar para que o corte fique certinho. Assim que fizer isso nos dois lados, tire as mangas. Agora faça uma barra usando uma máquina de costura. Em seguida, pegue duas tirinhas de renda e costure-as debaixo da região do peito. Depois vire, criando presilhas. Viu só? Não se esqueça de fazer isso nos dois lados da camisa. Ei, olha só isso! Presilhas para passar um cinto! Agora você tem uma linda chemisê! Uau! Isso é aquela camisa rasgada que eu ia jogar fora? Viu só? Não se joga a roupa fora assim. Às vezes, basta uma mente criativa para trazê-la de volta à vida. Ah, e aqui estão suas mangas. Até mais! Muito bem! Hora de fazer nossa aeróbica. Se você já malhou antes, sabe o quanto a roupa é importante. Opa! Cuidado para eu não tropeçar na calça, Vicky! Ah, que chatice! Toda hora eu tenho que parar para ajeitar isso aqui? Caramba! Fazer step com essa calça comprida é um verdadeiro desastre! Era de se imaginar, né, Vicky? Tá, quem sabe este movimento aqui seja mais seguro com calça comprida? Ei, você pisou na minha calça! Ops! Tá tudo bem, eu acho. Ufa! Passar por esses perrengues já é um treino e tanto! Peraí! Acho que sei exatamente como resolver esse problema. Já volto! Você precisa de uma calça nova e menos perigosa para o treino? Em vez de cortar a sua, mude a barra dela! Usando uma linha comum, faça alguns pontos ao redor da barra alternando a direção dos pontos. Assim que tiver feito a bainha de uma perna, puxa a linha para franzir toda a barra. Assim que encontrar o tamanho certo, dê um nó na linha e corte. Muito bem! Agora estou pronta para o segundo round! Veja só essas belezinhas! Se você tiver alguma calça comprida como a da Vicky, fazer isso vai salvá-la de algum tombo. Viu só? Que diferença! Finalmente eu posso parar e tomar um lanche rápido! Tô faminta! Vamos ver! Não quero pimenta, nem sal. Ah! Molho picante? Isso sim! Muito bem! Aqui vamos nós! Vamos lá! Saia daí! Ainda tem um pouco! Eu só preciso de algumas gotinhas! Talvez se eu tirar a tampa escorra um pouco mais! Não! Tinha uma última gota e ela acabou na minha camiseta branca? Fala sério! O banheiro eu tô ocupado? Uma emergência de mancha, Lana! Será que sai com água? Ah, isso não funcionou! Caramba! Lana, o que eu faço? Creme de banquear? Vale a pena tentar, não é? Da próxima vez que tiver um problema de mancha em uma roupa, tente colocar uma grande quantidade de creme de barbear nela. Esfregue-o sobre toda a mancha. Em seguida, coloque sobre uma torneira aberta e enxague o excesso de creme de barbear. Esfregue a mancha firmemente com as mãos até sair todo o creme. Nossa! Tá funcionando mesmo! Viu só? Se você precisar secar mais rápido, passe um secador por alguns minutos. Nossa, Lily! Se remover manchas fosse um super poder, você seria a heroína! É a heroína de todas as garotas! Aqui está o seu creme de barbear! Já terminei! Oh, Lana! Você está com um visual mais sofisticado hoje! Esperando alguém para o almoço, não é? Ah, ei! Eu tô aqui! Ei, garota! Prazer em te ver! Ai, você trouxe seu pet! Ele é tão fofo! Ai, seu cãozinho é tão bonitinho! E a camiseta dele é adorável! Ele pode vir dizer oi? Oi, garotão! Ai, você é tão fofo! Sim, você é! Você é o garoto mais fofo do mundo! É, sim! Ah, Lana? Talvez você queira colocar o cachorro no chão! Ei, que cheiro é esse? Que droga! Ele literalmente fez xixi na minha blusa! Ai, que nojo! Ah, Lana! Eu sinto muito! Ele nunca fez isso antes, eu juro! Lana, é melhor você ir ao banheiro e lovar isso antes que outros clientes sintam esse cheiro! Eca! O que raios posso fazer pra resolver isso? Ah, tô fedendo! Ei, talvez eu possa transformar esse sharp em algo mais útil! Pra transformar um lenço em uma blusa rapidamente, amarre dois cantos juntos em um nó duplo como este! Em seguida, gire-o e passe a cabeça no buraco que você fez! Agora use as pontas que sobraram para cobrir a frente da sua camiseta! Não se esqueça de soltar o resto do seu cabelo! Uau, Lana! Essa coisa parece mais uma capa do que um cachecol! Bem, onde estávamos? Uau! Como você fez isso tão rápido? E como consigo uma dessas pra mim? Acho que posso te contar meu segredo! Um dia! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau.